E aí, por favor, faz raiva, eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procurar você, você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe serês Pega outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita, arruma uma treta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita, arruma uma treta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim, fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe serês N.J. locações Para de ser perfeita Para de ser perfeita, arruma uma treta Pera aí que eu vou dar um conselho Vou dar um conselho, vou dar um conselho Meninas Aprenda uma coisa Quando você termina um relacionamento Não adianta dar uma de mocinha não Sem querer namorar outro Porque se você não namorar outro Ele não vai largar do seu pé E nem vai te dar valor Saiba serês Se ele te deixou Para pegar outra Você também pega outro E beija na frente dele Aprenda a serês Ele está sabendo Você não Acabou? Você sabe serês? Está sendo ex? Bota para arrombar, né? E ele só vai te esquecer se for assim Porque se você não arruma outro E não beijar outra pessoa Ele pensa que tem você aqui em suas mãos Tem que dançar Tem que beber E tem que namorar, viu? Pegue outro na frente dele Pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E por isso E você vai te esquecer E por isso Eu tô indo embora do mar Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas você não deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo Pra dormir de costas Nosso amor dá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Repertor A gente se entende pelado E atualizado E a gente se entende pelado E a gente se entende pelado E a gente se entende pelado 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 Sucesso E a gente se entende pelado 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 A gente se entende pelado 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 Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser logo sério Ou só uma dança Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Bora meu parceiro Chicão Tamo junto Grande Itabaiana do meu Sergipe Grande Macambira São Domingos Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser logo sério Ou só uma dança Deixa Quer entrar na minha vida Quer entrar na minha vida Diz o que tu pensa É amor ou você esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema O aparecido FM 102,7 FM Repertório novo atualizado Chama Fala bebê lagarto O que ouviu a gente não separa Eu sou teu fogo e você minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O que ouviu a gente não separa Eu sou teu fogo e você minha brasa Água de chuva e você minha brasa Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deixa Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O meu coraçãozinho é meu O meu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Pra quem tá apaixonado E não tem a mulher do lado é o osso Aê meu compadre Micael Segura o coração Sucesso tá cinto do acordeon Se é sucesso também tá no repertório do gostosinho Bora que a galera que tá pedindo Olha que música top Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não vem outro lugar Na minha frente Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não pode dar mais nada Seguro o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Deixa Não vem outro lugar Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar Cuidado com essas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não pode dar mais nada Tudo que você faz tem que postar Segura o dedo do celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Não vem outro lugar Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não pode dar mais nada Segura o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Atualizando E aí, Goiaba Tudo certinho aí? Olha o repertório novo Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Cavalo grave até sarei na hora E ela tá gravando E desgavando Já faz tempo, ó Chegou no mar Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, de sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era ver Fiquei nervoso A sozinha Por um áudio que dizia Não volta pra mim Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgavando Já faz tempo, ó Chegou no ar Nem quando andei Tremia assim E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso Assim Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, de sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso Assim Por um áudio que dizia Então volta Pra mim Morro, fechou, pedo, ale MC News Vamos falar de amor agora, viu gente Prepara o coração lagarto Do meu sergipe E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante Que faz a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueio pra eu não te ver Me bloqueio pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueio pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver É hora de te apaixonar, é hora de beber Parque Zezé Roja Pra falar de amor gostosinho É hora de tomar uma, viu? Prepara E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante e mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ver Tô imaturo demais pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Chama o sucesso pra galera beber Chama o sucesso pra isso E mais uma vez ela perdeu o outro soldado Tem que ter-se uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que vem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada Tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia E dessa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Brinda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Claro que Deus é rocha E mais uma vez ela perdeu o outro soldado Tem que ter-se uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que vem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto iludir ela não é grana Alô polícia Alô polícia Alô polícia Brinda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Bora, chama mais uma Chama mais uma gostosa que a galera vai beber Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E eu num lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar Quero ser com E no lugar das algemas Usar aliança Quero ser com Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite tinha em mim a solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito em lima e detalhe E se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite tinha em mim a solicitação E seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito em lima e detalhe E vai voltar pra mim E vai voltar O teu maior vício é me amar E nem cachaça tem o mesmo efeito Você vai recair e vai voltar pra mim Que não adianta superar o teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim E nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo MC Niu, o melhor do Brasil Esse largado é assim Perfil atualizado, região da de sal O lar que começa a sair É só cenar de álcool, estado superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra cada seis Pra mostrar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Demostra que esqueceu então Esquece antes Localização de balotado E ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra cada seis Pra mostrar pro ex Que quem perdeu, quem perdeu Para de filmar o painel e vira tela Para de filmar o painel e vira tela No som do carro só toca indireta No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Que é moça que esqueceu então Esquece antes Chorando bastante Que é moça que esqueceu então Esquece antes Vou tirar, vou tirar Só entregar A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Nem amo todo mundo É certo o meu coração Cada te ama o que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que dei a língua com o pé de seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que dei a língua com o pé de seu Saudade dele, seu corpinho do meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Encanto fogo do mundo É certo o meu coração Cada te ama o que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Canta, Sergipe! Fui eu Bota pra lá Do dele Do dele Era eu Fui eu Arrochando, gostosinho, gostosinho E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com o pé de seu Saudade desse seu corpinho do meu E fui eu Queimei a língua com o pé de seu Aparecida FM 102.7 FM O Eise falou Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O Eise falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar Que o Eise falou Você chegou ao seu destino Arrocha Que entrada ao carro O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Não me faltou forças pra descer no carro E entrar na casa O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo E agora pra outra E agora pra outra Eu fui pra terminar Minas cegos Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Me prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Agora chiclão Que eu não dou conta de parar A culpa é sempre de uma amiga De uma briga Ou de uma espiga Mas das pernas de quem é Gradição domingo Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como te dar Duas vezes meu perdão Ninguém foi lá naquele lugar Colocar uma boca na sua boca Que te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasa pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente E nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasa pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que decente Sempre erra como nunca Era só terminar antes de sair Era só terminar que eu deixava ser ir Meu amigo Charly E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado planejado Joga, joga! Você sempre inocente, mente que decente Sempre erra como nunca Era só terminar antes de sair Era só terminar que eu deixava ser ir É só terminar que eu deixava ser ir Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Do que tá namorando Tá amarrado Minas telecom Minas telecom A melhor do mundo E eu vou vir pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem das faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer da minha vida Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de bozinho E tomei o que eu vou morrer da minha vida E eu vou morrer da minha vida E eu vou morrer da minha vida E eu vou morrer da minha vida Só tomando chifre Tão dizendo que eu vou morrer da minha vida Tão dizendo que eu vou morrer da minha vida Tão dizendo que eu vou morrer da minha vida Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Meu Deus livre Bora curtir a vaquejada Grupo Rocha Olha aí Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra... Família Baratá, aquele abraço Bora Baratá, meu parceiro Galera do Quilombo Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Aperto aos braços pra tomar uma E aí meu parceiro Vira o copo Vira o copo Vira o copo Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando vim me sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando vim me sofrer E a rocha Aperta a cruz pro rocha Aquejada do TV Rocha Minas Telecom a minha internet Barbe Shopper do amor Chama Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar Pra usar Jogas 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 E só sossegou quando vim me sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou todos os dias de sofrer Ou some ou me assume de uma vez por todas Nada de ficar desse jeito No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu ver você acordando do meu lado Foi estranho o calor da trânsula escapar da minha boca Uma frase vergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais se ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Sumir o meu ciúme Sumir o meu ciúme Sumir o meu ciúme Apaixonadamente apaixonado Foi estranho o meu ciúme Foi estranho o calor da trânsula escapar da minha boca Isso aqui é uma adesiva Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir assim Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo Sumir o meu ciúme Sumir o meu ciúme Sumir o meu ciúme Sumir o meu ciúme Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais se ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Sumir 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 o meu ciúme lavo Está sossegado E agora Aêjalnya Mais de uma vez e não volte mais, bicha bandida Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais E agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Quando a gente deixa o amor da nossa vida embora Depois se arrepende Aê, tô preocupado e me caia Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Vim dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Diga Mas não manda mensagem outra vez Eu já te superei Certeza, eu superei Bora E eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Tá boa, tá boa Tá de novo como essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, hein Pra você Isso é amor Mas pra ele nunca passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Canta Só morre por amor Quem não tem dinheiro pra tomar uma, viu Pare de besteira de tá chorando por aí De homem pra mulher Supera Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Você vai falar Supera Supera E eu dei pra mulher Supera 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 Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra subir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troca tudo isso Pelo amor Minha família Se compre Mágoa do meu paredão Na riva E faz teste de farmácia E bebê Eu garanto Peraí, peraí, peraí Peraí Agora é pra você Eu garanto que amor não vai faltar Amor vai assobrar Eu fui homem pra assumir três Três Eu também vou ser homem pra assumir quatro Garanto uma coisa Amor não vai faltar A sua sorte é que hoje eu ainda vou pra Bahia Mas segunda-feira Se prepara que eu tô chegando Que eu vou botar pra arrombar E faz o teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você E faz teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Você aborta Acabou? Acabou? Daqui a pouco tem gostosinho e a pintada na Bahia Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Joga na galera, vinha! Foi covardia minha Até talvez eu contar com amor Até viajo no seu corpo Jano, jano, bora Até talvez eu contar com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar E aí E aí MarceloCerez.net Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, porque você fez tanta ingratidão Botou roupa de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Por que que este amor tão bonito foi se acabar? E as juras que vocês fizeram de não separar Hoje você se encontra no braço de outro E ele tomando cachaça se acabando aos poucos Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, porque você fez tanta ingratidão Botou roupa de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E vai até mais uma chance para o louco tom Aquele que tanto te ama e sempre te amou Ivânia, não troque o certo pelo duvidoso Ivânia, eu te peço que volte pra ele de novo Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, porque você fez tanta ingratidão Botou roupa de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E essa daqui é pra aqueles caras que tem um amigo chamado Reinanzinho Eu tenho um aqui, mas não vou entregar ele não Vamos cantar, vamos cantar, vai Eu fui tocar no sítio e lá tava beleza Quando eu vi Reinanz montado na bezerra Eu vi Reinanz montado na bezerra Eu fui tocar no sítio e lá tava beleza Eu vi Reinanz montado na bezerra Eu vi Reinanz montado na bezerra Galera gritou aí e já era Reinanz montou na chega Galera gritou aí e já era Reinanz montou na chega Aperta ela, aperta ela Ele ficou grudado na chega Bora Marcelão, vem aqui, vem! Eu fui tocar no sítio e lá tava beleza Quando eu vi Reinanz montado na bezerra Eu vi Reinanz montado na bezerra Eu fui tocar no sítio e lá tava beleza Eu vi Reinanz montado na bezerra Eu vi Reinanz montado na bezerra Galera gritou aí e já era Reinanz montou na chega Galera gritou aí e já era Reinanz montou na chega Aperta ela, aperta ela Reinanz montou na chega Aperta ela, aperta ela Ele ficou grudado na chega Vai levar esse swing pra sua cidade É muito fácil É 75988336738 É 75988336738 Eira de Satan Aperta ela, aperta ela De camara, de camara, de camara Ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai De camara, de camara, de camara Ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai Gabrião Lima Machucando o seu coração Marcelo Silvias, ponto net O tempo está preco e já foi fora de modos Mas agora se vi na pia Porque meu fustinho do namoradinho Ela gosta de carreportar Uma gana do papai Só dura de camara Um dia na balada Ele levou ela sozinha Me pediu uma carona E veio ela de fustinho Ela me demora Hoje eu fui logo dando trato E foi lá, esqueceu o cabocinho De camara, de camara, de camara Ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai De camara, de camara, de camara Ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai O tempo está preco e já foi fora de modos Mas agora se vi na pia Porque meu fustinho do namoradinho Ela gosta de carreportar Uma gana do papai Só dura de camara Um dia na balada Ele levou ela sozinha Me pediu uma carona E veio ela de fustinho Ela me demora E já fui logo dando trato E foi lá, esqueceu o cabocinho De camara, de camara, de camara De camara, de camara Ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai De camara, de camara, de camara Ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Ei, menino Agora vocês vão ouvir A história do gato virilinho Oh, gato atrapalhado Que disco juros O gato virilinho é o gato futuro De disco juros O gato virilinho é o gato futuro De disco juros De disco juros O gato virilinho Mamar nos peitos da cachorra O gato virilinho Mamar nos peitos da cachorra O gato virilinho é o gato futuro De disco juros O gato bililio é um gato futuro O gato bililio é o gato futuro O gato bililio é o gato futuro O gato bililio é o gato futuro O mundo tá perdido, o mundo tá uma zorra O gato bililio mamá no peito da cachorra O gato bililio é um gato futuro 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 Para lhe massagear O gato bililio é um gato futuro 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 Me diz que eu juro, me diz que eu juro, me diz que eu juro, pense no gato sabido, você tá vendo aí meu amigo Rudival, ou o gato atrapalhado, me diz que eu juro. Me diz que eu juro. Eita, a loita pula é a pegada dos penetras chequendo pra balançar seu coração, ó. Pegada dos penetras com Einstein e Zona. Sapadinha, sapadinha, chega no forró do topo de sainha, olha que sapadinha, sapadinha. Desce até o chão mostrando a calcinha. Sapadinha, sapadinha, chega no forró do topo de sainha, olha que sapadinha. Ela é sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha. Eita, mulher safada, toda gostosinha. Só vive no forró, sempre que sai a gostinha. É de sexta a domingo, gostinho do forrózão. Com a saia bem curtinha, assanhando a multidão. E os homens com uma loucura, sei lá, desce até o chão. Sapadinha, sapadinha, chega no forró do topo de sainha, olha que sapadinha, sapadinha. Desce até o chão mostrando a calcinha. Pegada dos penetras com Einstein e Zona. Sapadinha, sapadinha, chega no forró do topo de sainha, olha que sapadinha. Sapadinha, sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha. Sapadinha, sapadinha, chega no forró do topo de sainha, olha que sapadinha. Ela é sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha. Eita, mulher safada, toda gostosinha. Só vive no forró, sempre de saia curtinha. É de sexta a domingo, no forrozão. Com a saia bem curtinha, assanhando a multidão. E os homens com uma loucura, sei lá, desce até o chão. Desce sapadinha, sapadinha. Chega no forró do topo de sainha, olha que sapadinha. Sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha. Sapadinha, sapadinha. Chega no forró do topo de sainha, olha que sapadinha. Ela é sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha. Sapadinha, sapadinha. Chega no forró do topo de sainha, sapadinha. Desce até o chão mostrando a calcinha. Sapadinha, ela é sapadinha. Chega no forró do topo de sainha, olha que sapadinha. Ela é sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha. Eita safadinha, você vai me matar do coração danada Essa é a swingueira do pegado dos penetra, meu irmão Puxa minha metaleira moral Simbora, meu patrão Simbora, meu patrão